Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos imensíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos imensíveis Salve, salve, rapaziada E aí, eu sou o Andrade Eu sou o Tavares Nós somos lá na Batalha da Leste Somos do coletivo Lost in Leste E aqui a gente tá pra apresentar uma novidade Qualquer fita A gente fez esse trequinho aqui Pra Copa Zona Leste de Freestyle Aconteceu sábado agora, dia 28 Foi muito foda, o Al foi campeão E o bagulho é o seguinte A gente fez uma roleta, certo? Cada ficha dessa roleta é um formato diferente De batalha, pra testar os MCs de batalha E pra sair do comodismo De só sangue, só tema É o que eles encontram na rua Isso aqui vai trazer um olhar totalmente diferente Essa roleta aqui Vai rodar várias batalhas da cidade E até fora dela E o primeiro lugar que ela vai É a aldeia, certo? Terça que vem, família Salve, família O formato da vez é escape da situação, certo? Vão ter três circunstâncias Um lugar Uma coisa que os dois MCs estavam fazendo Até que acontece alguma coisa E assim vai se criar uma situação Que eles vão ter que escapar, certo? São 30 segundos Pra cada MC E o que desenrolar melhor na visão dos jurados Vai ser o que vai levar o round E dar pra ter também, certo? Pra exemplificar o escape da situação A gente bolou um tema aqui com a equipe Certo? Tinha aldeia, salve Tinha aldeia O bagulho vai ser o seguinte A gente tava lutando box Num campo Até que Apareceu um touro Mano Sanguinho Que ele não atacar a gente Certo? E são 30 segundos pra escapar dessa situação Solta o beat de DJ Lucas Vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral Não, não Virada do beat Vem geral Vem geral Bota ele Vem geral 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 Salve Salve Eu tava No meio do campo Lutando E nesse tipo de modalidade Sabe que eu me garanto E desse jeito É de expor de um menino Só que de repente Chega logo um touro assassino O que que eu faço Na improvisação Claro que eu bolei um plano Claro que era tipo Esquiva A falcão Esquiva a falcão Que eu quis dizer Porque no DNA também posso correr Mano Eu não sei o que eu vou fazer Na situação Só que eu tô no campo E me pergunta a questão Porque é desse jeito Eu vou no flow Aproveitei que tava no campo Pro fugir do boi Fui pro gol Pode ir pá É Morou Deixa eu ver o que que eu faço E aí Manda a energia aí pra testa Sem maldade Uou 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 Pode ir pá Pode ir pá Pode crer Nós tava metendo o louco Treinando no meio do campo Trocando o soco Chegou o touro assassino Eu não tinha o rifle Mas acertei um soco Logo quebrei o chifre Mas também quebrei meu braço E minha perna Qual que é a fita Assim a gente berna Mas eu corri mancando E o touro não me alcançou Porque ele não me achou E eu saí Bom, demorou Foi isso que aconteceu Essa é a história Tava eu e o dia aí Nessa trajetória Um dia ficou na memória Pode crer na batida E nunca mais vou no touro mecânico na vida Família O próximo formato vai ser Argumenta A batalha Já vai ter Uns temas pré-selecionados Que são frases Que afirmam Determinada ideia Ou pensamento Certo? O MC vai ter 30 segundos Pra concordar ou discordar Com essa ideia Argumentando A ideia é fazer com que O MC te convença Daquilo que ele tá falando E é assim que o jurado Vai julgar também O que tiver mais poder De convencimento Independente do ponto de vista Certo? Até porque a gente não tá lá Pra julgar ninguém E sim pra afirmar o debate Demorou? Agora a gente vai dar um exemplo aqui E a frase vai ser Pichação é arte E hoje vai começar Certo? 30 segundos Solta o vídeo aí Pichação é arte Tá ligado? Pichação é arte E a arte continua Porque o nosso museu Sempre se apresentou Como a rua E é claro que eu tô numa melhor Olhando para São Paulo Pichação como se fosse um outdoor Porque é desse jeito O rima que demanda Prefiro pichação Do que uma propaganda Então é claro que eu falo De cultura urbana E o rap chega junto com isso E é bacana Pichação O movimento Apoiado aqui no beat Pichação B-boy Break DJ E o grafite Salve Pode crer Pode crer A pichação é proibida Pega a visão Mas também é proibida A liberdade de expressão Porque irmão Cê sabe Eu chego e não sou ileso Se nós pichos É porque na mente a gente tá preso Pode ser pela propaganda Ou até por várias fitas Mas essa expressão É arte da periferia Você não olha Você não consegue ler nada Mas aquelas letras Contra a história Da sua quebrada Então dá uma valorização Tá ligado Pichação É arte Com vários irmãos Foscando o dedo mesmo E quando tomo um quadro O PM não entende Acha que eu sou folgado Mas é isso mesmo Nós seguimos na expressão E não fica puto Se aparecer no seu portão É isso mesmo então Reservado Reservado pra pichador amador Tá ligado Sim É isso Família O próximo formato vai ser Conte uma história Certo A gente vai pegar só um lugar E alguma coisa que os MCs vão estar fazendo juntos E a partir daí vai desenrolar do jeito que quiser Pode escapar da situação também Ou pode fazer o que ele quiser Com essa história Certo Só que a diferença é que Cada um vai rimar quatro vezes E vai ser um bate e volta de dois minutos Certo Quem começou não termina Então eles vão contar a história juntos Não vai ser separado Eles vão ter que desenrolar juntos E essa é a dinâmica Um pegar o gancho do outro E continuar a história É isso A gente pegou aqui uma situação Com esse cara E vai ser Que a gente tava no futuro E a gente foi comprar um mogo pra comer Um lanche Tá ligado E é isso Vai desenrolar a partir daí Solta o bicho DJ Bora lá Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Fui pegar um lanche Não tinha mais metrô Eu tava andando no meu carro voador Demorou Só que eu chego aqui sem caô Fui falar com a atendente Quem me olhou foi um robô Eu não entendi nada Mas pedi meu tio salada Peguei do outro lado E saí fazendo improvisada Eu fui pra minha casa Presta atenção Não tinha mais chave Pus o dedo pra entrar no portal E eu também naquela questão existencial Pois eu vi o robô Inteligência artificial Já que eu cheguei em casa Eu liguei o home theater E é desse jeito Claro que eu botei um beat Não tem limite pra inspiração Então lembrei que algo Eu faço com muita É dedicação Porque voltei um pensamento A lembrar Pois eu paguei Bacon artificial Com meu DNA Pode pai Tinha tecnologia pra nós Nós aumentou o volume Só com comando de voz Tá ligado aí parceiro Então deixa eu te falar Nós queria a balada Então falou para a luz Mudar e ela escutou Nós pode ir para o teto solar Abriu para nós relaxar Porque essa é a fita No futuro Eu quero estar Ló com minha família E junto com o D Nós nós fazendo uma rima Essa tecnologia Não vai ser atrasada E eu lembrei Eu até botei Temperatura de uma nevada Como se fosse Uma temperatura E é desse jeito Agora você falou Da estrutura Estrutura futurista Eu falo agora Com a filosofia Vai ser até outra Que é geometria E muda também A arquitetura Mas o hip hop Não muda Pois é a mesma cultura Pode crer Vou chegando Aí meu mano Que eu mando bem Tava com o D no futuro E a gente foi logo Dar um pião No prédio Que atravessava as nuvens Grande tudo bem E até o espaço Nós subiu lá em cima E fez de pau Que você tá ligado É essa que é a história Nós tava no futuro E mano Foi só glória E no espaço A gente até descobriu Uma parada Que Marte já havia Até sido colonizada Isso já aconteceu Já acharam água E então Quando no freestyle Aqui diz água E a gente vai percebendo Que é outro planeta Será que lá vai ter Roda de rima E vai ter rimador Fazendo uma letra Não sei É futurista Mas o que será Que vai tocando Em Marte na pista Tra O penúltimo formato É sangue temático Certo É uma mistura de sangue Com tema Os MCs vão receber um tema E vão ter que se atacar Em cima desse tema Qual que é o tema Que vai ser Fala pra nós Guerra Opa Gostei isso O pesado Vem aí um brinde Família Diretamente do nosso Apoiador Certo Agora 30 segundos Aí pro Oji Que nós já tiramos Para o ímpar E ninguém viu Certo Uou 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 Ei É a guerra É a guerra Ei Ei Já que o assunto É a guerra Pra isso Cê não serviu Porque inicio agora A guerra civil Só que você é um garoto Besta e infantil Porque tá acostumado A guerra de Playmobil Comigo é diferente mano Te falo aqui Que eu tô servindo E eu não tô nunca Me distraindo E eu Agora ganho de você O Oji A te silencia E você vai entrar Em estado É de guerra fria Então agora vai acompanhar A sua vez Mas se o assunto Sempre for guerra Tu é o meu freguês Pode crir Pode crir Pode crir Você é guerra fria Então o Andrade Te desmerece Você aquilo Só especula Mas na real Nunca acontece Cê tá ligado Então esquece Sai da minha frente Que eu vou chegando Te mostro como é eficiente Falou de guerra civil Aqui cê é só delírio Eu não quero ela Meu mano Olha o exemplo da Síria Várias pessoas morrendo Pode crer titio Se não é guerra fria Cê é Alemanha E morre de frio Aqui na minha frente É quatro Sei lá se é esse o fato Hoje eu volto E ainda continuo como guerra Cê tá ligado Que no final Aqui cê se ferra E aí família O último mas não menos importante Formato da roleta É o mix de palavras Certo? Como funciona? Filma ali o Tavares Tavares tá com uns papeizinhos Certo? Escrito palavras aleatórias E assim que o MC Falar aquela palavra na rima Ele vai jogar Um papelzinho no chão E vai ter outro E o MC vai ter que ficar Desenrolando nisso 35 segundos Certo? Os critérios dos jurados Vão ser Quantas palavras o MC usou E também a coesão Dessas palavras no meio da rima Porque não adianta Só falar palavras Se não teve sentido Né família? Então é isso Pra dar o exemplo aí Eu e o Odin Já queimpo Perdeu O meu começa Pode parar Bora lá Não, mas vem girar Na vibe sem maldade Vem, vem, vem Pode parar Sigo fazendo a improvisação Pra alcançar a luz Não preciso pra estação Eu não preciso do Wi-Fi Para a continuação Cê tá ligado Rap é a vacina Que me mantém na evolução Então eu sigo tranquilão Só escutando ele no fone Cê sabe eu não tenho sono Porque quem tem sono some Por isso que eu sigo E o problema cê solucione Se tiver um hitter na sua frente Você mate ou morre Tá ligado aí moleque Eu tô fazendo rap Pra não aturar mais meu chefe E é isso mesmo É pra ter o meu copo cheio Meu bolso cheio Tenho vários valores Porque eu sei de onde nós veio Eu era só um menino Hoje eu sou um homem E eu tava perdido Hoje eu tenho um microfone É isso É isso Falou de axé proveniente da Bahia Terra de ponta pronta E também de poesia O animal que passa nesse momento Não vale nenhum real É um peixe ou é um instrumental Pois eu tô numa corda bamba dessa vida Usando shampoo Pra minha mente não estar distorcida Meu cabelo também não cair Deixa eu te falar Porque na minha vida Nunca fecho eco militar Eu sou brasileiro Tô numa boa Da terra de Juiz de fora Rimando até Alagoas Cê pode ter certeza Eu sou lá de Juiz Mas eu não sou infeliz Não vou julgar o mal pela raiz Eu tô tomando um café Cê pode ter certeza Que eu mantenho sempre a força e a fé Independente da medicina Uso a natural Pra eu virar a folha e ficar normal Vira a página desse capítulo Pois eu vou colhendo a fruta Como se fosse só mais um discípulo Esperando o jogo chegar no final E a matéria prima da rima É mandar bem nesse instrumental É família Ainda faltam alguns temas aqui Que é o tema O sangue Mas isso a gente não vai mostrar Porque vocês já devem saber o que é Certo? A roleta vai estar a terça agora Dia 7 Lá na aldeia A gente pretende fazer um tour com ela Pelas batalhas da cidade Então mano Compartilhem o vídeo Pro pessoal Ficar ciente do formato Certo? E querer também Na batalha da própria quebrada Certo? É isso Curta a página da Lost Leste Siga a gente no Instagram Se inscreve lá no nosso canal Certo? Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo Com certeza E é nóis Tamo junto Valeu Até terça Pou Tchau 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 Tchau